O Brasil precisa acordar. Dia 16 o povo tem que ir para a rua e gritar Acorda povo! Brasil! Acorda! Vocês tem que sair! Acorda Brasil! Brasil! Acorda! Acorda! Brasil! Brasil! Acorda! Acorda! Viva a Liberte! Onde eu estou? Não tem violência nenhuma. O Brasil precisa acordar. Eu estou onde teve a Revolução Francesa. O barulho! Eu vou andar. Se vocês verem, o Brasil tem que acordar. Eu estou na Praça da Bacia onde houve a Revolução. Os franceses não deu mole. Lá no Obelice do momento está vendo. Eu estou na Praça da Bacia. Vou para a Praça. Onde houve um conflito todo. O Brasil precisa acordar. O Brasil precisa acordar. A gente obter a nossa democracia. O Brasil tem que acordar. Corra aí, ó. Praça da Revolução. O povo corre atrás. O povo corre atrás. Eu só vou parar por causa do barulho. Mas se vocês têm que gritar. Quando eu estou agitando, assim, que é no Brasil, que é assim, nessa situação, como eu não moro aí, aí eu estou, assim, triste nessa história. Brasil! Acorda! Brasil!